Mano, você me botar nessa situação já é estar contra mim. Quando eu vi uma pipa e saia correndo atrás da pipa, saia correndo atrás da pipa, uma pipinha, uma pipinha, uma pipinha, a pipa caia e a gente pegava a pipa pra comer, a gente não tinha o que comer, a gente comia a pipa, quando a chava a pipa caia, a gente comia. Tem que deixar o ar, tem que deixar o ar. Pera aí, mano, tu me recuperou.